Fala galera e amigas do Gameplay, quem fala com vocês é o Lipe, voltamos aqui com Clash Royale, se liga galera, nessa chute, estou aí com 1720 trofées, e yes, ou seja, eu acabei de chegar aí na Arena 6 nessa merda, e yes, Arena 6 aí, coletor, morteiro, tem o golem também, tem o tronco que é podre pra caramba, tem o spark bolado, tem o mineiro também, ou seja, e pra variar o que acontece, eu tenho um baú gigante ali da Arena 6 também galera, o bagulho é doido, o deck que eu usei pra subir de arena é esse galera, barril de goblins, alquíria, pequinha, horde de servos, zap, mosquiteira, flechas e gigante, vocês estão vendo aí que o meu deck tem um custo médio de 3.8, eu uso muito mesmo o zap, muito, muito, muito mesmo, porque o zap é muito bom pra você jogar com ele, e vamos conferir um replay aí bolado nessa merda, dessa chute, vamos aí que foi nessa parte daqui que eu subi pra Arena 6, então vamos nessa, Arena 6 aí bolada, vocês estão vendo ali que o cara tem um foguete também nessa bosta né, já iniciei ali logo com minha mosquiteira, ele iniciou com a bruxinha dele, level 3, o coletor começa a ficar interessante a partir do level 4 galera hein, não se esqueçam disso, depois minha vó queria ir pra arrebentar com todo mundo logo né, e aqui que vai o Paranauê ó, joguei meu barril de goblins lá ó, e os goblins ali vão marretando ali a torre, ó lá, já joguei já a minha flecha, essa merda, joguei até um zap ali, e o que acontece, vamos esperar o cara vir né, vocês viram ali que eu já comecei com uma vontade absurda né, vocês já viram ali, comecei aí com umas cartas boas na mão, foi uma delícia tripla, o cara veio ali com o gigante nível 6, que o meu gigante também eu coloquei ele no nível 6, nível 6 tá da horinha pra jogar com ele, agora vem uma sacanagem que é, mano, um bagulho ruim, o cara joga um foguetão ali bem na minha torre e pega minha mosqueteira também meu, ou seja ali, o cara ficou numa tremenda de uma vantagem né, aí eu tive que fazer o que, jogava o alquilho lá no meio da bruxa, e a horda de servo em cima do gigante, porque senão a bruxa ela ia matar minha horda de servo, porque a bruxa era da adoniária né, e olha lá, com isso ó, já levamos a torre dele aí, ele tem um mago ali nível 6 né, nessa merda, e o cara tá vindo aí pra cima da gente né, eu falei não, vou colocar uma carta mano, porque, matar esse mago aqui né, mas que ele causa aí algum dano na nossa torre, ele pôs no coletor ali também, coletor de de cheiro, talvez eu vou ver se dá pra encaixar ele no meu deck, é porque é fogo né meu, meu deck tá certinho, se eu colocar o coletor irmão, tem que ver se o coletor é interessante colocar no meu deck né meu, porque o meu deck não é pesado pô, 3.8, olha lá, ele vai fazer aqui na mesma merda, vai jogar o foguetão ó, lá na minha torre, falei colocar logo o gigante ali, porque se ele ter foguete, é óbvio que ele vai levar aquela torre né, aí é que deu merda pra caramba, aí eu falei, ah, eu vou atacar com todo mundo né meu, meu bairro de goblins ali bolado, aquela torre nós já vamos perder de qualquer maneira, falei, deixa o cara levar uma torre mesmo né, e vamos nessa mesmo, porque o cara tem foguete, o cara vai levar a torre mano, falei, ah, deixa o cara vir então, falei, primeiro eu vou parar aquele mago lá atrás ó, ó, o mago ainda conseguiu aí ó, por isso que deu merda aqui ó, deveria ter colocado o mago, deveria ter colocado a carta antes, mas de boa, já sabe o que é isso que ia acontecer, falei, não, vou jogar uma carta aqui mesmo, porque nós vamos ganhar de 2 a 1 mesmo, olha lá, aí ó, ganhamos um zap, ou, ganhamos galera, ganhamos um maluquinho nível 7, vocês viram também que eu tô no nível 8 agora nessa merda né, que bom, o que acontece aqui, vamos abrir uns baús aqui bolado né, e se liga na minha loja ó, e veio o golem, o golem que por sinal é o que, é 8 delixir, o golem, tem uma vida até bastante alta nessa merda, talvez eu vou comprar esse golem aqui, eu vou ver se eu vou comprar ele ainda, vou pensar, porque o que acontece, se eu usar o golem, eu vou ter que usar um coletor, então automaticamente eu vou ter que fazer algumas mudanças aqui no meu deck, então vai ser pica, já sabe né, vou pegar, vou mudar a linguagem, e o segredo pra vocês saírem galera, da arena 5 é o seguinte, é lógico, vocês jogarem razoavelmente bem, e vocês fazem o que, usarem bastante o zap, o zap é uma carta boa desse jogo, é ótimo, é excelente pra você jogar com ela, aprenda a jogar com o zap galera, que vocês com certeza vão subir aí pra arena 6, vamos nessa então, bolzinho grátis nessa merda, vai vir gemas né, duas geminhas, sete zap, ó uma valquíria hein, oh yeah, bolzinho de prata, 38 de ouro, 6 ervas, e um mago, lembrando que esse baú gigante, é o baú da arena 6 hein galera, é verdade, vamos nessa então, nossa, 1216 de ouro, 75 morteiros, tomara que venha o coletor de lixir hein, nossa, 103 zap, putz, vai vir mais que carta rara agora, vamos nessa, nossa mané, veio 20 coletores de lixir galera, nossa mané, veio muito coletor mano, caraca mano, isso porque o meu morteiro, já estava no nível 5 hein, caraca mané, ó, caraca mano, é épico, vamos até aumentar um pouquinho ele aqui, uhuu, que pop hein galera, o meu coletor já vai pro nível 4 hein mano, que delícia, ganhei até bastante zap nessa merda hein, aí, uhuu, logo logo eu coloco meu zap aí lá no nível 9 hein galera, então espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, se possível favorito do vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários hein, então nos vemos na próxima hein, valeu, falou,